O que é o Brasil? Na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região, que é o Nordeste, no nosso país, na nossa galáxia, no nosso sistema solar, que é o solar, enfim, no nosso universo. Mas que coisa mais linda, eu consigo, todos nós aqui conseguimos vislumbrar da calçada de casa sem precisarmos sair de casa nem viajar. Que beleza! Como Deus nos presenteia com isso que todos chamam de natureza, né? É a natureza, é a obra de Deus em nossas vidas, sempre nos encantando, sempre nos fazendo felizes, né? Nós só podemos dizer uma coisa, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Valeu Jesus, o pôr do sol!